Fala galera, meu nome é Alonso Valério, sou aqui de Goiânia e esse é o canal dia a dia do cadeirante. Estava pesquisando aqui, lembrando, há um ano e quatro meses atrás, eu tive uma escara, é a famosa úlcera de pressão. Essa escara ficou enorme, ela chegou a medir 10 centímetros e meio de largura e 4 e meio de profundidade. Com um ano e três, um ano e meio mais ou menos, abriu essa escara. E eu pesquisando na internet, eu vi tanta coisa para curar a escara, que eu fiquei até, eu não sabia, né? Primeira vez que dá escara na gente e cerca de 80% das pessoas que é cadeirante, de um jeito ou de outro, ela já teve escara, na verdade. E eu pesquisando na internet naquela época, tudo que eles falavam para mim fazer, eu fazia. Pediu para colocar açúcar, eu coloquei. Falaram que era para colocar açafrão, eu coloquei. Dersane, enfim, tanta coisa. Pediram para colocar, babosa, enfim. Mas eu queria adiantar para você o seguinte, que experiência própria, eu consegui fechar a escara com um ano e três, um ano e quatro meses mais ou menos. Eu consegui fechar essa escara com um tratamento muito simples, muito simples mesmo. Chama-se ozonoterapia. É uma máquina, né, que quando você liga ela na tomada, ela solta um ozônio, né? É uma substância que vai queimar ali as bactérias, vírus, inflamação. E eu vou deixar aqui agora um vídeo com vocês, como que eu apliquei a minha, como que foi aplicado esse ozônio. Eu vou mostrar para vocês a máquina, tá? A máquina e o procedimento que foi feito. Eu gostaria de pedir a vocês, se você é sensível a ferida, essas coisas, é muito... Se você é sensível, é melhor você parar por aqui mesmo. Então, eu vou dar um tempo para você, para você pensar direitinho, se você quer assistir esse vídeo ou não. Mas eu garanto para vocês, que se vocês comprarem essa máquina, eu comprei a minha pelo Mercado Livre. Custou pouco mais de 500 reais. Eu já tenho ela aqui ainda. Às vezes eu empresto para alguma pessoa e tal. Então, eu vou mostrar para vocês como que foi feito, como foi feito o procedimento. E como que estava a minha escara na época e como que ela está hoje, tá bom? Então, fica com o vídeo aí. Se você puder compartilhar, compartilhe com pessoas que você acha que vai ajudar. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal, que eu estou com propósito aí de 5 mil inscritos aqui nesse canal dia a dia do Cadeirante. Valeu? Então, fica agora com o vídeo. Bom dia. Isso aqui é o procedimento com ozônio. Ele é um aparelho que mata as bactérias, os fungos, tá? Então, vocês veem a diferença aqui. Vendo antes e agora, como que ele está. E o procedimento é esse. A gente taca o ozônio no azeite de oliva. E agora nós já passamos aqui, agora estamos passando o próprio ozônio, tá? E é um efeito aqui satisfatório. A gente tem que colocar aqui por alguns minutos, tá? Porque ele mata todas as bactérias. E com isso vem a cicatrização. Já tem o efeito dele aqui, né? E aí? 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 E aí?